Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que estão no plenário, àqueles que nos visitam nas galerias, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu gostaria de parabenizar o deputado Rodrigo Coelho pelo seu discurso aqui, concordo em grande parte daquilo que ele disse. Agora, quando ele se refere à questão das escolas, se a pessoa quer uma escola perto da sua casa ou quer uma escola boa, eu concordo que não pode ter escola em todos os lugares e recursos públicos têm que ser bem dimensionados para oferecer bons serviços. No entanto, a educação é um direito da criança e do adolescente. Então, quando se fecha uma escola próxima, em uma comunidade, em um bairro, há de se fazer um diagnóstico primeiro para saber se todos aqueles jovens e aquelas crianças realmente vão poder ir para outra escola, se tem condição para isso. E mais, se o governo vai garantir efetivamente esse direito, se vai haver uma condução efetiva, porque o que nós temos visto aqui no Estado é o fechamento de turmas, de turnos e de escolas sem a garantia de que aqueles jovens e aqueles adolescentes realmente estão indo para outra escola e se o poder público está oferecendo essas condições. Em grande parte, não está. E isso eu falo com provas, porque, como eu disse, eu já visitei mais de 180 escolas e a gente tem visto isso o tempo inteiro. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para parabenizar a Selene Hammer Tesch. A Selene Hammer, no ano passado, a gente concedeu a comenda Domingos Martins para ela. Ela é minha conterrânea lá de Santa Maria de Getibá e é uma mulher que tem uma luta fantástica em prol da agricultura familiar e da agricultura orgânica. Eu tenho garantido cinco minutos. Essa mulher, então, a Selene Tesch Hammer, minha conterrânea lá de Santa Maria de Getibá, essa semana ela foi escolhida embaixadora do Sudeste para um programa lançado pela FAO, que é a Fundação da Alimentação e da Agricultura, um órgão da ONU, ela foi lançada num programa... Ela foi nomeada, então, embaixadora do Sudeste para um programa da FAO, da ONU, que tem como nome Mulheres Rurais, Mulheres de Luta. Esse programa tem como principal objetivo evidenciar o trabalho das mulheres rurais em prol da sustentabilidade. E nisso, a senhora Selene Tesch Hammer, que é uma pessoa que eu conheço desde criança, na verdade, uma pomerana legítima lá de Santa Maria de Getibá, e que tem um trabalho fantástico. O padre Honório conhece bastante o trabalho dela também. Então, eu gostaria de registrar isso, porque é um orgulho tanto para Santa Maria de Getibá, quanto é um orgulho para o Espírito Santo. Tem uma mulher capixaba, ali convidada pela FAO e pela ONU para ser a representante de todo o Sudeste neste programa chamado Mulheres Rurais, Mulheres de Direito. Como eu disse antes, que tem como principal objetivo evidenciar o trabalho das mulheres rurais em prol da sustentabilidade. E, nesse ponto, a dona Selene Tesch, ela tem um trabalho magnífico, de décadas já. É uma das pioneiras aqui no Estado a lutar pela sustentabilidade e pela agricultura orgânica. Então, eu gostaria, presidente, que fosse feita uma moção de parabenização, de agradecimento, enfim, à dona Selene por esse trabalho e por ter sido escolhida, então, a embaixadora do Sudeste para esse programa da FAO e da ONU. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.